Olá, sejam bem-vindos ao canal Olho da Águia. Hoje temos um motivo para festejar. Esse motivo atingimos os mil subscritores. Esse feito deve-se a vocês, à vossa dedicação, à vossa fidelização com o canal. É um objetivo que tinha proposto e conseguimos atingir. O próximo objetivo é chegarmos aos 10 mil subscritores. Parece muito, mas nós vamos lá chegar. Com trabalho, dedicação e, acima de tudo, muito profissionalismo. Quero desde já felicitar-vos a vocês, antes de mais, porque sem vocês nada disto era possível. E eu vou também deixar-vos com uns vídeos de pessoal amigo do canal, de canais internacionais e nacionais que quiseram dar as suas felicitações ao Olho da Águia. Por isso, sem mais de longas, sem mais demoras, vamos para o vídeo. Você mesmo aí que curte o canal Olho da Águia. Chegamos agora a mil inscritos. Obrigado pelo carinho. Eu, Vanzan, estou aqui no canal para prestigiar vocês, vocês aí, mil, mil inscritos. Obrigado. Um beijo no coração de todos e continue assistindo, hein? Olho da Águia tem muito conteúdo bacana, hein? Mil é pouco. Vai chegar a dois mil, cinco mil, dez mil, cem mil. Mil, mil. Tchau, tchau. Gente, eu sou o Zé Marto, aqui em São Carlos, especialmente agora para dar parabéns para o nosso amigo Nuno do canal. Ó, ó, Olho de Águia aí. Nuno, parabéns de coração. Mil inscritos não é qualquer um que consegue. Isso daí é reconhecimento por um trabalho sério, que se vê, que se desenvolve e tal. E o YouTube, mil, diria assim, é aquela hora que você não está mais brincando, você começa a levar o negócio a sério, porque se você está com mil inscritos, você já tem uma frequência de postar os vídeos, já tem, começa a fazer as coisas, já tem trozamento com bastante inscritos e tal, e a gente vai continuando. Zé Marto, aqui de São Carlos, de coração, desejando mesmo, estou fazendo questão de vir aqui, dar parabéns para você de novo. Espero um dia poder ir para Portugal para dar um abraço pessoalmente para você. E vamos seguindo junto essa parceria, você em Portugal, aqui no Brasil, e esse monte de YouTubers aí, que só tem a pegar a linguagem de drone, a mostrar drone para as pessoas, mostrar as coisas legais que tem drone, mostrar imagens legais de drone, que no mundo inteiro a gente, cada um fazendo sua partezinha assim, de mostrando um pouquinho do que é drone e tal, e convencendo as pessoas, trazendo gente para esse meio, que é família, é amizade, essas coisas, né? Nuno, parabéns aí pelos mil inscritos. Fala amigos voadores do YouTube, tudo bem? Fala Nuno! Aqui é o Emerson, do canal Uemidrone. Quero parabenizar o canal Olo de Águia, pelo alcance aí dos mil inscritos, e que venham mais mil, dois mil, um milhão, e vamos em frente. Abraço pessoal! Alô meus amigos droneiros do Brasil e de Portugal, eu sou Ayrton, representante do canal Macaia Drone, e estou passando aqui para desejar ao canal Olo de Águia, felicidades e parabéns ao Olo de Águia, pelo seu milésimo inscrito. Muito bom, e vamos em frente, espero chegar lá também. Abração! Olá pessoal, meu nome é Pedro Guino, sou o dono da Rise Up. Venho por este meio, felicitar os mil subscritos do canal Olo de Águia. Então, força nisso e vemos-nos no futuro. Abraço!